Ontem foi realizada mais uma sessão aqui em Três Lagoas e dois projetos de leis foram aprovados. A sessão desta quinta-feira era para ter acontecido na semana passada, mas em virtude do feriado de 11 de outubro foi transferida para ontem. Essa semana fizemos duas sessões em virtude do feriado da semana anterior e finalizamos algumas pautas, alguns vetos que veio do nosso executivo, alguns projetos de leis aprovados, realmente finalizando a semana com bastante trabalho. Um dos projetos aprovados na sessão de ontem é o que determina que a Prefeitura de Três Lagoas divulgue em seu site oficial a lista de pacientes que estão na fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos. Outro projeto aprovado é o que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, projeto de autoria do presidente da casa, Cassiano Maia. Sem dúvida, a Semana Municipal vai ser decorrente a iniciar após o Dia Mundial do Autismo. Acredito que o autismo é um tema que nós temos que realmente levar para a população, levar para as autoridades maiores, a nível nacional, para que a gente consiga realmente atender essa grande população que realmente precisa do nosso olhar. Ainda na sessão de ontem, alguns vereadores questionaram também o fato do estádio Madrugadão não estar recebendo público nos jogos do Comercial Esporte Clube, que participa da Série B do Estadual. No mês passado, a Câmara aprovou projeto destinando R$ 180 mil para o time participar do campeonato. O presidente do Legislativo falou sobre essa situação. A gente vem acompanhando, mas aí foi uma atitude nobre da nossa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, junto com os vereadores, porque nós fizemos a aprovação do valor de repasse para que o Comercial realmente pudesse participar da segunda divisão e sem ter tempo hábil ainda de reformas das instalações do Madrugadão. Então a gente preferiu realmente dar a oportunidade ao Comercial Esporte Clube de já estar participando e a gente iniciar a condução e as melhorias necessárias ao estádio. Então realmente é nobre essa atitude, melhor participar do que não participar por dificuldades estruturais do estádio.